E pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol Milais, pelo fogo do seu corpo centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Muitas prestações do mar Apenas apanhei na beira-mar Muitas prestações do mar E pela linda criatura bonita Nem menina nem mulher Teu espelho no seu rosto de neve Nem menina nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Muitas prestações do mar Apenas apanhei na beira-mar Muitas prestações do mar Apenas apanhei na beira-mar